Música Foi realizado o tradicional Arraiá do Sese Que comemorou seus 52 anos de história e tradição A festa junina reuniu centenas de pessoas Incluindo alunos, pais e a comunidade local Música Olá, tudo bem? Como é que está o Arraiá do Sese desse ano? Gente, meu nome é Marisa Matos, de Bacabal Maranhão Brasil E o Arraiá do Sese 2024 está muito bom E estou aqui comemorando com Tereza Cantos e companhia E é isso aí, tchau, tchau Música O que é que você está achando do Arraiá do Sese desse ano? Maravilhoso, maravilhoso Muita diversão? Muita diversão É bom se divertir em São João? Ah, se só vem dessa idade Música O que é que você está achando aí do São João do Sese? Bom, todo ano eu venho Festa junina já começa aí a mil É Muita diversão Muita diversão e eu dançando também A senhora gosta aí do mês de junho? Gosto sim E aí está aproveitando a Tereza Cantos para dançar? Estou aproveitando a Tereza Cantos, fazia até porque ela não tinha Música A festa contou com apresentações de quadrilhas, bumba meu boi e danças típicas apresentadas pelos alunos Música Quem é rico mora na praia Mas sem trabalhar não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas se tem não enxoga pra canoar Esse dois vai diminuir, viu gente? Vai Olha Cadê o NK, rapaz? Esse NK me deu trabalho, viu? Vai Esse é o Reis do SESI Vamos lá E aí Aí minha Maria Bonita Risca essa faca, minha E ele tem essa faca, minha Foi subindo, ferra-cima Foi de manhã e do lado, do lado, do lado, da carina Fabiá Fabiá Sabes que o seu canto Enfrentou o porto do voidado em doba E foi, chegou, trindado e rostado Cheador Levantou uma ioba Chão tremeu, quem fez foi Maracanã Depois chegou o batalhão da mata Enfrentou o contrário do cordão e o Eu quero ver a estrela Uma outra vez Eu quero ver a estrela O novo ano foi a batalhada Pra mim ter surgido mais Eu quero ver a estrela Atrações como Boizinho Barrica e a cantora Tereza Canto também se apresentaram no evento. É uma tradição, é uma alegria saber que o SESI trabalha através da educação e a cultura maranhense. Está em Bacabal, está em casa, acolhida pelas pessoas e viva São João, São Pedro, Santo Antônio, São Benedito. Tereza, o que é que o público de hoje pode esperar nessa grande apresentação sua? Olha, com certeza a gente já pergunta, quem trouxe a matraca, quem trouxe a sede do tambor de crioula, é o mamilboi, é o tambor de crioula, é o cacuriá, é o forró que não pode faltar e a quadrilha que vai animar essa galera também. Tereza, a gente pode dizer que você já é de casa todos os anos participando do tradicional Arraial do SESI aqui em Bacabal. Estou trazendo a rede, né? Porque dia 28 vou estar aqui novamente pelo Arraial do Município, então é só alegria, satisfação, que bom que nós estamos aqui podendo cantar para as pessoas presencialmente. Gente, isso é maravilhoso, viu minha gente? Um beijo para Bacabal, nós temos muitos fãs aqui e eu só agradeço pelo carinho. Vou cantar Rosa Amarela, afinal de contas, papete é papete, está em nossos corações. Tereza Canto encontrou o papete muitas vezes no palco, nós nos encontramos. E aqui eu piso, respeito e saldo a todos cantando Rosa Amarela sempre. Chegar aqui em Bacabal, que é um centro cultural, um centro de desenvolvimento em toda essa região, ver as crianças brincando, bumba meu boi, dança portuguesa, quadrilha, cacuriá, isso é um Maranhão de festejos. É um Maranhão que se fortalece, é o principal bem que nós podemos oferecer para as outras gerações. E olha só a quantidade de energias que vão estar comungando, fazendo interligação, São Luís do Maranhão, toda a região de Barreirinhas, a região do outro litoral de Cururupu e Bacabal expandindo no centro. Eu quero fazer referência e agradecimento ao deputado Roberto Costa, que proporcionou essa vinda também da Companhia Barrica com um elenco de 50 artistas populares. É o show do Maranhão de festejos! É que o barricada! Esse ano de 2024, o que a Companhia Barrica trouxe de diferente para poder valorizar essa cultura do nosso Maranhão? É o quadragésimo festejos que nós vamos representar. O boizinho barrica surgiu em 1985, expandindo cultura para o mundo inteiro. Vamos fazer a nossa vigésima viagem internacional. Agora para a Espanha, já rodamos vários continentes, tocando matraca, bumba meu boi, tambor de crioula, Japão, Coreia, Portugal, Hungria, Espanha agora e vários países. Também no Brasil inteiro e em todas as cidades maranhenses existe essa resistência cultural importantíssima para a autoestima do maranhense. Temos cultura própria, isso é que é importante dizer. É tiro o chapéu para ela! Além das apresentações culturais, a festa contou também com uma variedade de comidas típicas. Autoridades convidadas também se fizeram presente, como o prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, e o deputado estadual, Roberto Costa. Nesse momento, homenageamos o nosso excelentíssimo prefeito Edivan Brandão, que cancelou outros compromissos para festejar conosco o São João que abre as festividades juninas da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença e dedicação com a nossa cidade. Receba a nossa homenagem pela aluna Emanuele Vitória, da segunda série do ensino médio da turma de Jogos Digitais. Vamos aplaudir os nossos homenageados. Para mim é um momento de felicidade em fazer parte de mais uma edição aqui do César, deste arraial tão importante que já é uma tradição na cidade de Bacabal. E eu como amigo, como prefeito do César, da nossa querida Magna, a diretora desta escola, uma escola tão importante no município de Bacabal, eu não poderia, maneira, deixar a minha presença, também com a minha esposa, com meus filhos, com os meus amigos, fazendo parte, deste momento tão importante na cultura do município de Bacabal. E o César tem se destacado, fazendo a cultura acontecer na cidade de Bacabal. E quem ganha é nós, bacabalenses. E eu como prefeito, estou muito feliz em participar deste grande evento na cidade de Bacabal, realizado pelo César aqui do município de Bacabal. O arraial do César já virou um arraial da tradição da cidade de Bacabal. Um arraial que tem a participação cultural das crianças que lecionam, que estudam no César, a presença das famílias de toda a cidade de Bacabal. Nós apoiamos porque achamos que este tipo de evento, como o do César, ele se torna importante para a cidade de Bacabal. O fortalecimento da nossa cultura, o intercâmbio com as outras brincadeiras que vêm de fora, como o boizinho barrica, isso dá oportunidade de conhecimento cultural para a nossa população, para as nossas crianças. E temos o entendimento que a cultura de Bacabal, ela precisa cada vez mais ser fortalecida e também a conscientização da nossa população para que a gente possa estar prestigiando também as brincadeiras culturais da cidade de Bacabal. O arraial do César continua sendo um evento importante para a cidade, celebrando as tradições e fortalecendo a comunidade. A avaliação é que foi o melhor de todos os arraiais. A gente já percebe a dimensão que esse arraial tomou. Começou pequeno, tímido e hoje nós temos a melhor estrutura, nós temos os melhores cantores, as melhores apresentações que são as nossas crianças, que são as estrelas principais. A gente vê hoje um público de 3 mil pessoas flotando a arraial, as crianças aqui felizes, dançando. Então a gente só tem realmente que agradecer e o balanço é muito positivo. Como é que você vê essa participação maciça dos pais, dos alunos que se apresentaram e também da comunidade que veio acompanhar, autoridades que tiveram aqui presentes? A gente chama isso de credibilidade, né? O César está comemorando esse ano 52 anos. Foi o tema de uma das quadrilhas que vocês puderam ver. Então a gente resume nesses 52 anos a credibilidade que o César tem na cidade. É um evento que abre todos os eventos da cidade, tanto público como privado. Todo mundo sabe que depois do evento do César os demais vêm. É natural. A gente está sempre na segunda, sexta-feira do mês, as demais são marcadas. Então a gente só tem que agradecer essa credibilidade. Começar é tranquilo, agora manter é mais complicado. E a gente consegue manter cada dia mais, buscando novas oportunidades, novos clientes. Em relação a essa estrutura que você está vendo toda vez, Teresina, é uma estrutura profissional de camarote, de carnaval, palco profissional. O som é daqui, a turma aí do Biraúi, o som é daqui. E toda essa estrutura montada do Vinícius, que é o grande idealizador. E a gente só tem, mais uma vez, a agradecer. E falar também das atrações. Agora está no palco a Tereza Canto, que é uma das atrações. Já é um artista que está todo ano aqui. É que foi pensada as atrações desse ano. E ela falou com a gente também que vai tocar muita música, relembrar também o papete. É, Tereza Canto, o papete se foi, vai ver Tereza, que faz todo ano, tributa a papete. A gente já sabe que ela vai cantar a papete. Agora, o interessante é assim, temos ótimos artistas. Tereza Canto, Boi Barrica, daqui a pouco Angela Magalhães, que vai arrebentar no forró das antigas, vai dançar e tudo. Mas eu te confesso que a atração principal, a principal que a gente, que brilha, que a gente olha os pais com aquele brilho no olhar, que a gente recebe as mensagens de agradecimento, é das crianças. Dos pequenininhos, de três anos, que é o maternal, até os maiores do ensino médio. Isso aqui é idealizado para eles. O restante é para o planeta. Música Música